Olá, crianças! Voltamos com mais uma meta de hoje, que é a meta do dia 5, tá? Falando sobre lixo. Lixo, o que nós podemos falar sobre o lixo? O lixo, nós podemos jogar em qualquer lugar? Eu posso jogar na sala? Ah, eu posso deixar tudo espalhado? Não, não posso! Eu tenho que jogar lixo no lixo. Quando eu choco uma bala, eu posso jogar lá no meio da minha sala? Deixar tudo sujo? Não, eu tenho que jogar no lixo. Isso mesmo! Aí você ajuda a mamãe em casa? Joga lixo no lixo, papel que você faz ali, você joga no lixo, ou não? Tá? Você vai me dizer depois, tá bom? Agora vamos aqui a nossa meta de hoje. Nós temos aqui uma imagem de uma menina, ela está jogando o papel do sorvete dela, do picolé, no lixo. Tá certo isso? Certo! É no lixo mesmo que faz, ó. Lixo no lixo. Olha o que está escrito aqui, ó. Lixo. Olha a palavrinha aqui, lixo. Muito bem! Então, vocês também tem que ter o cuidado, organizar e tirar tudo que é lixo, né? Que você faz, ou que outra pessoa faz, ajudar também. Não pode jogar no meio da casa, tem que jogar no lixo. E vamos aqui, ó. Você vai escrever nesse espaço a palavra lixo. Olha aqui. Lixo. Lixo. A palavra começa com a letrinha L, tá? Ó, vamos colocar aqui, ó. Você vai escrever com o seu lápis nesse espaço, tá? Lixo. E aqui está pedindo para você escrever a primeira letrinha. Qual que é a primeira letrinha do lixo? A letrinha L. Cadê o L? Olha o L aqui, ó. L. Você vai escrever com o seu lápis aqui, ó. Letrinha L. Tirando aqui, ó. Quantas letrinhas tem? Quantas letras tem a palavra lixo? Uma, duas, três, quatro letras. Então, olha. Ó o número quatro. Você vai escrever com o seu lápis aqui, ó. Quatro, tá? E na nossa sala, olha. Tem alunos que começam com a letrinha L. Quais são esses alunos? Vamos ler aqui embaixo, ó. Laís. Olha aquela Laís aqui, ó. Laís. Começa com a letrinha L. Nós temos o Luca. Olha aqui, Luca. Luca. Começa com a letrinha L também. Nós temos o Leônidas. O famoso Leônidas, né, Leônidas? Olha aqui, Leônidas. O seu nome. Leônidas. Começa com a letrinha L. E nós temos a Luísa. A nossa Luísa, ó. Luísa. Começa com a letrinha L também. Então, nós temos esses coleguinhas. Quatro coleguinhas. Começa com a letrinha L, tá? Então, vocês façam essa atividade no capricho. Pinte o desenho da menina jogando lixo no lixo. Porque isso é certo, né? Lixo no lixo. Beijo, turma.